Danube, você hoje pela manhã, inclusive, você conversou com um advogado de defesa. É claro que o Everton, ele tem todo o direito de defesa, direito à ampla defesa, ao contraditório, né? A justiça é justamente para encontrar esse equilíbrio. Mas o que nos disse o advogado de defesa? Pois é, Joelson, conversei hoje pela manhã com Jeremias Felsky, que é advogado, então, do Everton Balbinot. Inclusive, ao longo do processo, ele mudou de advogado algumas vezes. Mas agora quem está defendendo ele é o Jeremias Felsky. O que acontece? Um dos meus questionamentos foi se na próxima quarta-feira, quando vai acontecer o júri popular, o Everton vai continuar com a versão de que teve um surto psicótico e que entrou ali e não queria matar a Bianca. Bom, ele não entrou em detalhes sobre isso, né? Não afirmou nem que sim, nem que não. E eu vou agora trazer a entrevista que a gente fez hoje de manhã, então, com o Jeremias Felsky, e trazendo mais detalhes sobre a defesa, então, do Everton Balbinot. Acompanhe. Nós vamos verificar como é que vai se proceder o interrogatório dele no dia do julgamento, né? E então, em cima daquilo, nós vamos trabalhar com a defesa. Ele se mostra arrependido? O que ele fala para o senhor? Nós falamos, basicamente, mais na questão técnica do processo, o que existe. Não tivemos, assim, uma conversa de cunho privado sobre a vida pessoal dele, né? Estamos apenas nos limitados ao contexto processual. A arma até hoje não foi encontrada. Ele chegou a falar sobre onde estaria? Não, não. Não cheguei a questionar ele sobre essa questão da arma, tá? Expectativa aí para a próxima quarta-feira. Vocês vão tentar retirar as qualificadoras? Como é que vai ser? Sim, o nosso trabalho será um trabalho em favor do nosso constituído, né? Mas, aguardamos um julgamento tranquilo, aguardamos um julgamento que transcorra dentro do que é previsto na legislação. Ele chegou a falar, no início, sobre a questão de defesa da honra dele, né? Ele vai continuar aí nessa linha? Nós vamos aguardar o que vai acontecer no Tribunal do Júlio, a ouvida das testemunhas e o próprio interrogatório do acusado. Portanto, é aguardar. O Júlio, ele não deu muitos detalhes sobre essa questão de defesa da honra, sobre essa questão do surto. Até porque o advogado chegou a fazer o pedido de sanidade mental do Everton, mas foi negado pela justiça. O que acontece? Ele deixou claro ali que vai tentar tirar as qualificadoras. Essas qualificadoras é que aumentam a pena. Por exemplo, ele vai responder por homicídio qualificado, com as agravantes de feminicídio, motivo fútil, sem dar chance de defesa à vítima, que é outro, né? Já que ele chegou ali e já atirou no rosto da Bianca e também por ter cometido o crime na frente da mãe dela. E também deve ser enquadrado aí pela questão da ameaça, né? Já que a Polícia Civil e o Ministério Público conseguiram provas ali, por meio de mensagens no celular, de que há muito tempo a Bianca era ameaçada. E justamente por causa dessas ameaças, ela não teria feito a denúncia. Quando ela ia fazer a denúncia, chegou a mandar mensagem naquele dia, dizendo que iria procurar a polícia. Infelizmente, não deu tempo e ela foi assassinada ali pouco tempo depois. No mesmo dia, em questão de horas, ela avisou que iria procurar a polícia e depois foi assassinada. Lembrando que esse crime aconteceu na casa dos pais da Bianca, né? Ela já havia se separado, estava na casa da mãe dela. A mãe dela estava em casa, ele pulou o muro, invadiu a residência. A Bianca correu para o banheiro e ele acabou dando um tiro no rosto dela. Em seguida, ele fugiu ali da cena do crime e foi preso depois pela Polícia Civil. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso, que teve grande repercussão aqui no nosso estado, até mesmo no país e mais do que nunca, né, Joelson? Como você falou, a gente vai falar muito sobre a questão da justiça, da violência contra a mulher, para que outras famílias não passem aí o que o seu Celso, a dona Sônia, estão passando aí neste momento. Então, quarta-feira vai ser um dia muito tenso para eles, mas, ao mesmo tempo, vai ser um alento, né, se a justiça acontecer para eles. Então, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação, inclusive quem será o juiz, quem será o promotor aí desse caso, acompanhando passo a passo e na próxima quarta-feira também, trazendo todas as informações aqui no Balanço Geral, né, Joelson? e ao longo da programação da RIC TV Record.